Mais uma aula aqui no Matemática Rapidola e vamos falar agora de histograma e polígono de frequência. Imagina só essa minha tabela aqui de distribuição de frequência em intervalos. Eu tenho, por exemplo, aqui a frequência absoluta, que é a quantidade de pessoas aqui. Vamos supor que eu tenha 4 pessoas com idade no intervalo aqui de 20 a 24 anos, podendo ser 20, já que é fechado. 6 pessoas com idade no intervalo de 24 a 28, podendo ter idade de 24 anos. E como é que a gente monta esse nosso gráfico chamado de histograma? O histograma é um gráfico de colunas, é um gráfico de barras. Quando você tem aqui uma variável, que essa variável aqui, ela é contínua. Isso quer dizer que esses valores aqui poderão ser números decimais. Quando você pergunta a idade de uma pessoa, normalmente ela responde, eu tenho 22 anos. Mas só é verdade se naquele dia for o aniversário dela. Ela pode ter 22,4 anos. Então, entenda que aqui eu tenho números, nesse intervalo eu vou ter números decimais. Quando você tem números decimais, você tem uma variável contínua, e aí a gente desenha um gráfico de barras, que nós chamamos de histograma. Aqui eu já fiz nosso esquema, aqui eu já organizei aqui, de 20 a 24. Você vai colocar aqui, vou colocar de preto para você. Tem idade aqui de 20 a 24. Próximo intervalo é bem colado, é sempre colado. O histograma, são gráficos em coluna, termina um, começa o outro, termina um, começa o outro. De 20 a 24, de 24 a 28, de 28 a 32, de 32 a 36, de 36 a 40, aí você para bem aqui. E aqui eu vou ter a nossa chamada frequência absoluta, que vai ser a altura dos nossos retângulos, a altura das nossas colunas. Você coloca, por exemplo, aqui, o primeiro intervalo, o primeiro intervalo aqui tem a altura 4. Então, você vai fazer o seguinte, vou pegar aqui a nossa régua para facilitar. Eu tenho aqui a seguinte situação. Eu tenho uma altura de 20 a 24, de 4. Aí você vai desenhar aí, você vai pegar no seu caderno aí, vai desenhar um retângulo, esse retângulo de altura 4. Aqui eu já marquei 2 em 2, 2, 4, 6, 8, 10. E aí você vai fazer o esquema bem organizado. Então, olha lá. Primeiro tem a altura 4, aí você vem aqui e coloca uma altura 4. Então, é importante que esses retângulos, quando você colocar, eles tenham a mesma largura. Então, bem aqui você vai ter o primeiro retângulo e esse primeiro retângulo, ele tem a altura igual a 4. E você vai seguir nesse esquema. O segundo aqui, de 24 a 28, tem a altura 6. Aí você vai colocar aqui um retângulo. A altura desse retângulo vale 6. Aí você aumenta bem aqui, coloque aqui do lado. É importante você sempre entender isso. Eles são adjacentes, são colados. Você coloca aqui outro retângulo na altura igual aqui a 6. Então, sempre assim, bonitinho. Próximo, de 28 a 32, tem a altura 10. Aí você pega a sua régua aí, leve a sua régua aí para a universidade, para a escola, para desenhar na boa aí. Então, bem aqui eu tenho o próximo, sempre a mesma largura. Quando você for desenhar aí, coloque a mesma largura para ficar bem organizado. Aqui eu vou fechar manualmente. Próximo, 32 a 36, tem a altura 8. Aí você já desenha bem aqui o próximo carinha. A altura valendo 8 por aqui, você vem, passa aqui e eu tenho aqui, não vai esquecer de fechar aqui em cima, a nossa altura sendo aqui o 8. E por último, de 36 a 40, eu tenho uma frequência 3, a frequência absoluta e a altura. Agora, se aqui é o número 2, bem aqui é o 2, se aqui é o 4, eu vou ter aqui no meio o número 3. Então, você faz aí um retângulo, a mesma base, essa base a gente já organizou aqui 4 em 4 e eu coloco a minha altura aqui sendo o número 3. Aí você vai desenhar bonitinho, fazer manualmente aqui, está aqui a nossa altura igual a 3. Então, é isso aqui que nós chamamos de histograma. Histograma são gráficos de barras. Quando você tem aqui uma variável, por exemplo, idade, que é uma variável contínua, isso quer dizer que esses valores estão no intervalo de 20 a 24. Eu queria fazer mais uma observação que é o seguinte. Se você pegar o seu histograma aqui, você pode pegar do histograma o chamado ponto médio. Olha só, nesse intervalo de 20 a 24, eu tenho um ponto médio aqui, um ponto bem no meio do intervalo, que seria o 22. Bem aqui eu tenho de 24 a 28, um ponto médio, bem aqui um ponto médio, um ponto médio, bem aqui um ponto médio. Apesar de não existir mais aqui, não existir mais para cá, como aqui é 4 em 4, a gente pode imaginar que teria o intervalo bem aqui, ó, 36 a 40, o próximo seria de 40 a 44, então bem no meio seria bem aqui o 42, esse pontinho me interessa. Para cá também eu teria, olha, 20 a 24, para cá seria de, aqui, 16 a 20, teria um ponto bem no meio, que seria no caso 18. Vou pegar aqui. Quando você ligar esses pontos, nós vamos ter uma coisa que nós chamamos de polígono de frequência. Então polígono de frequência é quando você liga esses pontos médios quando você tem o seu histograma. Vou montar aqui, rapidola. Então aqui, ó, acabei de ligar para você aqui os pontos médios e esse polígono bem aqui nós chamamos de polígono de frequência. Então para você montar um polígono de frequência, primeiro você vai montar o seu histograma, que são esses gráficos em colunas. Quando você tem essa base aqui, que são intervalos, quando você pega o ponto médio e liga, nós temos o que chamamos de polígono de frequência. E não vai esquecer de deixar os comentários aqui embaixo, deixar aquele seu joinha nessa aula, que eu vou te esperar na próxima aula aqui no Matemática Rapidola. Fala, Rapidola. Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça, deixa o seu like aí, o seu joinha parceiro, sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola.